Uma coisa que muito se discutiu na internet foi sobre o fim dos likes. O Instagram não vai mais exibir os likes nos posts, mas você já parou para pensar qual vai ser o efeito prático disso para você? Será se realmente seu engajamento vai diminuir? A gente vai descobrir no vídeo de hoje. O meu nome é Mila, eu trabalho com o Inova Sem Empresarial e aqui no canal eu te dou dicas de como construir a sua comunidade de seguidores fiel e engajada. Já me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo porque tem conteúdo todo dia, principalmente lá no Instagram. Dicas diárias lá nos stories, tem muita resposta de perguntas frequentes de vocês, eu interajo com todo mundo o dia todo. Aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito porque isso ajuda muito no alcance do canal. A distribuir esse vídeo para mais pessoas que precisam dele. Hoje eu vou te apresentar 5 efeitos práticos que não exibir os likes nos seus posts pode causar para o seu perfil. É até uma forma de você já começar a ir se prevenindo quando essa atualização chegar aqui no Brasil. O primeiro efeito deles e que você vai notar de imediato é que os likes vão começar a demorar a chegar porque o seguidor vai estar prestando atenção no conteúdo do post. Muita gente ficou com o pé atrás quando o Instagram disse que esse era o real motivo para estar ocultando os likes dos posts, mas na real é que isso realmente funciona. Quando você não é guiado pelo número de likes que está ali exposto, você se sente muito mais predisposto a consumir o conteúdo do post de verdade, a olhar e analisar realmente qual é a mensagem que aquele post está passando. Basicamente isso quer dizer que os dias de curtir, porque todo mundo também está curtindo, estão acabando. O segundo efeito prático é a preocupação que os criadores de conteúdo vão ter em fazer posts bem mais relevantes. Já que agora o seguidor vai naturalmente se guiar por um conteúdo de melhor qualidade para poder deixar a curtida, esses posts muito irrelevantes, digamos assim, para a rede social, eles vão deixar de acontecer. Uma coisa acaba sendo seguida da outra. Se você parar para pensar, o algoritmo não deixou de funcionar mesmo sem exibir os likes. Então, se o seu post tem um conteúdo que não é bom, que não é muito relevante, o seguidor não vai curtir e, consequentemente, o engajamento do seu perfil vai cair. O terceiro efeito prático é que a rede social pode se tornar menos tóxica, como o próprio Instagram disse, e diminuir a venda de curtidas fakes. Já que não vai mais existir essa pressão enorme por números bonitos no Instagram, ou pelo menos espera-se que deixem de existir, os serviços que vendem curtidas na internet podem diminuir essa frequência. Já que um dos principais motivos que leva as pessoas a comprarem curtidas fakes é inflar os números do Instagram para amaciar, digamos assim, o ego. Então, se os likes não são mais exibidos, essas pessoas não têm mais essa obrigação, não se sentem mais nessa obrigação e não precisam mais comprar curtidas falsas, ou pelo menos não deveriam. Se você não deixou seu like e se inscreveu no canal, por favor, faz isso agora para não se esquecer de fazer até o final do vídeo. Isso impulsiona muito o canal no YouTube e ajuda muito a quem produz conteúdo para você. O quarto efeito que a não exibição de curtidas vai trazer são postagens mais autênticas. Só para você ter noção disso, o Instagram fez uma pesquisa e descobriu que os perfis que postavam as fotos e excluíam essas fotos porque não tinham um número bom de likes, publicavam essas mesmas fotos em outros perfis secundários. Como não vai mais haver essa corrida pelo número de curtidas, os usuários vão poder publicar um conteúdo muito mais autêntico e menos performático na rede social. Essa diminuição pela pressão de como a postagem vai bem ou mal na rede social pode fazer você produzir um conteúdo bem mais autêntico, que vai se conectar muito melhor com o seu seguidor. E o quinto efeito prático são influenciadores com métricas ainda mais enxutas. Se você for influenciador digital ou quer se tornar influenciador digital, me acompanhe aqui para isso. Sabe que exibir as suas métricas, exibir os seus dados de engajamento é uma coisa super comum quando você vai fechar uma parceria ou um contrato com a marca. A partir de agora, se os likes não são mais exibidos, a forma de você comprovar esse número de likes para as marcas vai ser exibindo as métricas de likes exclusivas do influenciador. Para você, influenciador, os likes ainda vão continuar aparecendo lá na barra de informações. E aí você precisa exibir isso de uma forma mais assertiva para as marcas. Os números com certeza vão ser consideravelmente menores e por isso o engajamento tende a ser cada vez mais verdadeiro. E prepare-se porque as marcas vão cobrar cada vez mais isso. Afinal de contas, é uma das poucas seguranças que ela tem ao fazer um contrato com você. Esse foi o vídeo de hoje. E você já parou para pensar em algum desses efeitos no seu perfil? De repente amanhã? Pois é, já começa a pensar sobre isso porque essa é uma realidade cada vez mais próxima. Me segue nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, porque tem muita dica legal no story todo dia. E mais uma vez, deixa seu like e se inscreve no canal se ainda não fez isso. A gente se vê na semana que vem. Até a próxima. Tchau.